O ministro da Agricultura, o prefeito Bruno Siqueira e o secretário de Agropecuária e Abastecimento de Juiz de Fora assinaram alguns convênios. O convênio hoje firmado com a Prefeitura de Juiz de Fora visa recuperar estradas vicinais. É um plano que faz parte do programa do Ministério da Agricultura e aqui só no município será um milhão de reais que nós queremos fazer com que esse setor do agronegócio aqui da região seja alavancado, ajude no desenvolvimento, possa crescer. E nós sabemos que logística é um grande gargalo. É uma parceria diretamente com o Ministério da Agricultura, onde nós vamos trabalhar em cima de um projeto e ver as principais estradas vicinais do município para estar dando condições aos produtores de poder escoar seus produtos nas melhores condições, nos melhores preços. Pelo que nós conversamos, quando abrir o orçamento, os recursos já podem estar chegando no município. Nós vamos fazer alguns projetos para poder utilizarmos o recurso da melhor forma possível nas estradas. Então, durante o ano de 2017, nós deveremos fazer essas melhorias para que, principalmente no período chuvoso, onde nós temos maiores problemas nas nossas estradas vicinais, nós possamos ter estradas melhores para o produtor rural, para o homem do campo, para as pessoas que moram nos distritos da nossa cidade. Durante o encontro com as autoridades, o ministro Eomar Novak destacou o motivo da criação do Plano Agromais, que tem como pilar deixar os trâmites da agricultura menos burocráticos para o produtor rural. Até agora foram mais de 150 problemas detectados, problemas que foram apresentados pelo setor produtivo. Eu digo problemas me referindo à questão da burocracia excessiva, ou seja, leis federais, decretos do presidente da república, instruções normativas de portarias do Ministério da Agricultura, que apresentavam problemas, ou seja, atravancavam o desenvolvimento do setor. Em torno de 150 já foram resolvidos. Nós estamos terminando essa semana, fazemos os últimos ajustes na modernização do regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, o famoso RISPO-A, onde mais de 100 problemas também serão resolvidos com esse decreto, que nós estaremos encaminhando já na próxima segunda-feira para a Casa Civil do Governo. Então, com isso, nós queremos chegar até final do mês de fevereiro, com quase 300 demandas do setor produtivo sanada, ou seja, solucionada. Obrigado.